Oi meus amores, tia Dai aqui. Olha que linda essa menininha que eu trouxe para pintar com vocês hoje, pessoal. Olha, ela está com a mãozinha juntinha, sabe por quê? Ela está orando, conversando com o papai do céu. Você já orou, já conversou com o papai do céu? É mesmo? Pois é, é muito importante conversar com o papai do céu, não é verdade? Então, bora lá pintar essa menininha super linda com a tia Dai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem muito desenho legal esperando por vocês lá e eu tenho certeza que vocês vão amar. E não esquece, deixa o seu gostei que é o joinha para cima e se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se para não perder nenhum vídeo legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau.